As chaves dos nacalenses já nas mãos do Farruque Momad Nuro. 14 horas e meia, abertura do Campo da Bela Vista, local escolhido para as cerimônias de tomada de posse do novo edil eleito e proclamado vencedor pelo Conselho Constitucional nas eleições autárquicas de 11 de outubro, Farruque Momad Nuro. Antes do início do momento mais esperado pelos nacalenses, o evento começou com a cerimônia de empossamento dos membros da Assembleia Municipal no período da manhã. Um evento em que o edil sesante vacilou num raro de chegada. E o mais curioso é que, no momento de verificação de identidade, no vinte não levava consigo o seu bilhete de identidade. Alegadamente, ter esquecido. Já no momento mais esperado, no período da tarde, o Campo da Bela Vista já registava a chegada de vários cidadãos, entre cidadãos comuns e individualidades e convidados de vários estratos sociais, e o novo presidente empossado, Farruque Momad Nuro, acompanhado pela sua esposa. E o edil sesante Raul Novento, nem por isso. No momento esperado por todos, começou com a leitura do edital dos resultados de apuramento validados pelo Conselho Constitucional. Votos válidos 42.252. Votos obtidos, notificados zero. Total 42.259. 50,48%. Cabeça de lista, Farruque Momad Nuro. Farruque Nuro é o novo edil da chamada Zona Econômica Especial de Nakala. E assim, se leu o alto do seu empossamento e jurou perante aos nakalenses presentes. Eu, Farruque Momad Nuro, juro por minha honra, servir fielmente o município de Nakala e dedicar todas as minhas energias ao serviço dos munícipes. Respeitar a Constituição da República e as demais leis do Estado. No exercício da função de presidente do Conselho Municipal de Nakala. Que me é confiada pelo eleitorado e pela lei. O presidente Sessante Raul Noventi, no seu último discurso aos nakalenses, Noventi, diz que deixa a função de presidente de cabeça erguida, destaca os efeitos do seu mandato. Confesso que durante os cinco anos muito aprendi com críticas e elogios e coloquei em prática sobre a sessão pública, começando por empoderir na mente de funcionários públicos a nível do município de Nakala o amor e a entrega pelo bem desta cidade de Nakala. Se despinto das amaras partidárias, lutei com várias fontes e frentes para introduzir e manter a verdadeira democracia, pautando por uma gestão inclusiva e transparente. A título disso, 95% dos direitores cheios de serviços foram do Partido Frelimo. Há algo que não acontecia desde a municipalização de Nakala. E já agora, se me permitam, recomendo ao elenco que entra para tentar fazer a metade deste legado. Equipamos o município com máquinas e caminhões para ajudar nos trabalhos de saneamento do meio. Abrimos várias ruas nos bairros de Antupaya, Matapé, Ribáue, Triângulo e Bloco 1 de modo a aliviar e facilitar a transibilidade dos nossos munícipes e seus meios circulantes. Abrimos parcerias com a GIGA, tendo como foco, comadre, a problemática de Rosan e a sua implementação, efetivar-se-á dentro deste ano de 2024, pois o processo está numa fase muito avançada. Promovemos funcionários e desde janeiro, deste ano, muitos entraram na tabela do Zoom. Uma tabela que precisará de pouco mais, de 18 milhões para suportar com salários do pessoal do 4 contratado e, esperando, dando sobretudo. Formamos e equipamos a polícia municipal. No 20, não receou de deixar fortes apelos ao seu sucessor, Farruque Nourou. O bastão para o próximo presidente, aqui ao meu lado, tenho confiança em sua capacidade de liderar com sabedoria, integridade e dedicação, caso não se deixe dormir, por interferências políticas internas e externas. Saúdo ao Farruque Nourou e desejo-lhe sucessos nesta nova jornada à frente do Conselho Municipal. No discurso mais esperado, por sinal, o primeiro do presidente do município de Nakala, Farruque Momado Nourou, começou com o agradecimento de todos aqueles que contribuíram para a sua vitória e da Frerimo em Nakala. Quero, igualmente, agradecer o grande envolvimento dos nossos músicos locais, grupos culturais, artistas e desportistas que abrilhantaram a campanha eleitoral e contribuíram para a eleição da lista da Frerimo. Gostaríamos ainda de manifestar o nosso apreço ao desempenho da equipe que hoje termina as suas funções no município e aos seus colaboradores e ainda desejamos sucessos nos desafios subsequentes. A minha família, os meus irmãos em especial e, em particular, a minha esposa e filhos, presto o meu tributo pelo apoio, pela força e pela motivação que me têm dado. A todos, o meu muito obrigado. Farruque Nourou, ciente dos desafios que carrega de hoje em diante, compromete-se em fazer cumprir os oito pilares do seu manifesto eleitoral com o apoio de todos. Excelências, caros munícipes, minhas senhoras e meus senhores, é para mim uma grande honra e enorme responsabilidade assumir os destinos do município de Nacala Porto, rico na sua nossa diversidade e dos seus talentos plenos de inteligência e criatividade. A nossa determinação de transformar o município em centro de desenvolvimento é um caminho sem retorno. Mais inclusão e mais próximo do cidadão é a meta. Farruque rematou mais. A paz e o perdão são a marca de Nacala. Eu, Farruque Momad Nourou, sou presidente de todos os nacalenses. O distinto, recém-empoçado presidente do Conselho Municipal, num processo bastante competitivo, dos munícipes desta cidade que positaram confiança no Partido Federal, cuja lista era encabeçada por si, pelo que o seu grande desafio é não decepcioná-los. Com efeito, evite serviço do poder para outros interesses que não sejam das pessoas que votaram e confiaram em ti, votaram e confiaram em ti. Não privilegi a lógica de conquistar o poder para se apoderar e usufruir das possibilidades e oportunidades pessoais que a qualidade da autarca pode conferir. Pelo contrário, trabalhe de forma abnegada e destemida para melhorar as condições de vida daqueles que te elegerão. Lembre-se que não devem fazer por si ou pelos seus, mas sim por todos os munícipes da cidade de Natália Porto, daí que exortamos a abertura da auscultação para se apropriar das necessidades dos bolsos governados, dos bolsos patrões que são os munícipes da cidade de Natália Porto. Missão parcialmente cumprida é assim que testemunhamos, portanto, a investidura, ou melhor, a tomada de posse do novo, portanto, edil da chamada Zona Econômica Especial de Natália, Farouk Momad Nuro, que saiu então eleito e proclamado vencedor nas eleições de 11 de outubro do ano 2023. Farouk Nuro, que de hoje em diante já toma ao poder, portanto, o comando da chamada Zona Econômica Especial de Natália, uma cidade em que a erosão cada vez mais está tomando conta desta cidade. Para tal, Farouk Momad Nuro, segundo aquilo que é o seu manifesto eleitoral, traz como a inclusão, sobretudo, no seu mandato. E não só, Farouk Nuro tem um grande desafio de modo, então, a tirar a chamada Zona Econômica Especial de Natália, como se encontra hoje. Uma cidade quase abandonada e que a erosão cada vez mais está tomando conta desta grande cidade. Com imagens de vermelho, magas de Alex Linha para a Paco TV.